Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Esta semana com o António Rebelo de Sousa, professor universitário, economista destacado, que acaba de, ou melhor, que vai lançar no dia, corrija o professor, é no dia 20 deste mês, não estou a ir. No dia 21, no dia 21. 21, 21, peço desculpa. Um livro chamado Da Reforma do Capitalismo. É um livro que tem prefácio de Nuno Cunha Rodrigues e, pôs fácil, de António Mendonça, bastonário da ONU dos Economistas. Professor, porquê este livro? Olha, eu já há muito tempo que tenho estado a acompanhar a produção teórica de vários autores sobre a evolução do sistema capitalista, como é que o sistema capitalista tem evoluído, quais as suas virtualidades, quais as suas insuficiências e quais as perspectivas futuras para o sistema capitalista. E tem havido análises muito diversas, desde análises, digamos, de uma orientação mais radical, como é o caso, por exemplo, de Michael Hudson, que foi um dos autores que eu também referi ao longo do meu livro, até trabalhos de reformistas, como realmente Geithner, que é realmente um social reformador, mas que foi, inclusive, secretário de Estado do Tesouro do presidente Obama e que foi presidente do FED de Nova Iorque, até realmente estudos feitos por Paul Collier, que é realmente alguém do peitor mais social-democrata, digamos assim, e estudos feitos por Mariana Mazzucata, também uma pessoa que está entre a social democracia e o socialismo democrático, podemos dizer assim, enfim, com afinidades com a chamada esquerda democrática e até autores que, sendo socialistas democráticos, são de um peitor mais esquerdizante, digamos assim, como é o caso do Thomas Piketty, que é muito conhecido e que realmente, enfim, é um defensor de fórmulas de socialismo autogestionário. Portanto, tem havido várias contribuições interessantes e, nessa altura, entendi que querem, seria importante pegar nessas contribuições e noutras e chegar às minhas próprias conclusões e defender o que é que eu penso que poderá vir a acontecer ao sistema de economia de mercado, como é que poderá vir a evoluir, que reformas… E quais são essas conclusões a que chega? Bem, eu chego a diversas conclusões. Uma primeira conclusão muito importante é que o sistema, para sobreviver, tem que ter capacidade de autorreforma. O sistema de economia de mercado tem que ter, até agora, capacidade de autorreforma, coisa que não aconteceu com o sistema de direcção central na região União Soviética, que não teve capacidade de autorreforma, eles não tiveram o seu Keynes, nem os seus Keynes de anos, nem tiveram muitos reformadores, não é? Houve, obviamente, uma exceção um bocado à regra de que as economias de direcção central não têm capacidade de autorreforma, que foi, no caso da China, com o Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, na China, realmente foi algo reformador entre… Conseguiu não fazer aquilo que achamos de vez na União Soviética. É, chamado-se socialismo de mercado. Quer dizer, entre 1978 e 1992, realmente conseguiu introduzir algumas reformas importantes… Mas acha que conseguiu, de facto, fazer aquilo que os rostos não fizeram, no fundo? Não, não, sim, mas também com insurciências, porque ele não conseguiu corrigir a tendência realmente centralizadora que existe, realmente excessiva, na China, e manteve o regime ditatorial, não é? Quer dizer, não compatibilizou realmente o sistema económico, digamos assim, com o sistema democrático, como tem acontecido em muitos países, felizmente, de economia, realmente do mercado, com o sistema capitalista. Portanto, o sistema capitalista tem esse aspecto positivo, é que tem conseguido conciliar as excessivas reformas com a existência realmente de uma democracia política, mas evidentemente que tem insuficiências, tem insuficiências, tem realmente algumas debilidades. O próprio Geithner chama a atenção para a indispensabilidade de se atender a muitas das contribuições teóricas de Keynes em situação de crise financeira. Ele foi um partidário da injeção de liquidez que se fez nos estágios da América, a quando da crise de 2008, não é? Para realmente conseguir, de alguma forma, viabilizar e sobretudo consolidar o sistema financeiro que é mesmo nos estágios da América e ultrapassar a situação de crise. E chama também a atenção para o facto que é preciso haver intervenção do Estado em muitas situações, como, por exemplo, foi o que aconselhou, por exemplo, o Obama, promover investimento público no setor automóvel, que permitiu realmente salvar a indústria automóvel nos estágios da América, e é defensor também de algumas reformas no sistema tributário. Mas, eu... No fundo, a grande vantagem do capitalismo é, de facto, essa capacidade de se reinventar. De auto-reforma. De auto-reforma. De auto-reformar. É o que é realmente notável. Mas, há autores que a mente, como, por exemplo, Paul Collier, que fala, noutro aspecto que é muito importante, que é na necessidade de aproximação dos eleitos aos eleitores, e na necessidade de haver um sistema eleitoral que o permita, e eu também concordo com ele que é um sistema eleitoral misto, embora ele também se refira ao sistema eleitoral proporcional em termos elogiosos, mas, enfim, do meu ponto de vista, pegando as contribuições dele, eu aceituaria mais, realmente, a necessidade de haver também círculos uniluminais para além do sistema nacional, para além do círculo nacional, peço desculpa, porque os círculos uniluminais permitem também uma aproximação maior dos eleitores, são os eleitos, peço desculpa, e isso é realmente algo particularmente importante. Depois, ele refere, há autores que referem, quer o, com alguma certa razão, quer o Paul Collier, quer, realmente, a própria Mariana Mazzucato, a necessidade de se atender a que as grandes metrópoles, as grandes cidades que se têm desenvolvido e em que, realmente, se constatam efeitos de aglomeração assinaláveis, devem, de alguma forma, ajudar a que haja a proporção das ondas do interior e daquilo a que se convencionou a designar de cidades destroçadas, não é? E isso tem que ser através de um sistema tributário adequado, que, de alguma forma, ensina sobre os efeitos de aglomeração das grandes cidades, não é? No sentido, não propriamente no sentido de desincentivar o seu desenvolvimento, mas no sentido de contribuir para que uma parte do valor acrescido, o valor criado, e que é efeito desses, dessa aglomeração, seja também canalizada para as regiões menos desenvolvidas. Ou seja, pela via fiscal, pela via fiscal e orçamental, depois passa uma parte da... Eu penso, eu penso que isso é, isso eu acho que é muito importante, mas, quer dizer, o que me parece mais importante, e é uma conclusão que eu cheguei, em parte também ainda ao encontro das teses do Paul Collier e da Maria de Mazzucato, mas, realmente, tentando completar-me um pouco mais no livro, é que a função ao objetivo dos empresários tem que mudar, não é? A função ao objetivo dos empresários não pode ser a maximização do lucro, sobretudo a maximização do lucro numa perspectiva de curto prazo, tem que ser a maximização do lucro numa perspectiva de médio e longo prazo, isto é, ao longo do tempo de vida esperada do projeto empresarial, não é? Quer dizer, isso é que faz mais sentido, e sujeito a uma restrição, e a restrição é a satisfação dos interesses, dos stakeholders, isto é, os trabalhadores também, os fornecedores, os clientes, todos aqueles que, direto ou indiretamente, têm o papel realmente no processo de gestão. Hoje em dia, claro que isto é a reação de certos setores mais conservadores, esta minha análise pode não ser assim muito positiva, mas, hoje em dia, quando se fala já em responsabilidade social das empresas, e as empresas inserem nos relatórios e contas um capítulo sobre a responsabilidade social, explicam o que é que fizeram em matéria de responsabilidade social, elas já estão a aceitar a existência, digamos, de uma restrição à função ao objetivo do lucro. E, portanto, isto já está a acontecer no capitalismo odiário, no capitalismo dos nossos dias. Inclusive, os critérios, o chamado ESG, vão ser tidos em conta, por exemplo, para a obtenção de financiamentos bancários. Acha que é pela via de incentivo? Exatamente. E isso já tira em conta até para a obtenção, não só de financiamentos, como também de apoios do Estado, quando é que há... Mas também há... Mas, ao mesmo tempo, há pressões em sentido contrário, nomeadamente nas empresas cotadas, têm objetivos trimestrais. Como é que se concilia essa preocupação com outros aspectos, com essas métricas? Pois é, mas isso aí tem que haver uma alteração da mentalidade, porque a ideia de que é preciso o gestor das grandes empresas realmente atingir objetivos de, não só de produção, mas também de lucro trimestralmente, e que tem que sempre superar os valores do trimestre anterior. E, a certa altura, realmente, enfim, ele tem que terminar o seu mandato, realmente, com um valor muito elevado, de maneira que nobreceia a sua saída e consiga, realmente, como alguns dizem, sair de paraquedas, realmente, com um grande prémio, digamos assim, de fim de carreira. Essa ideia é uma ideia que não parece ser útil à manutenção e ao desenvolvimento e à perpetuação, digamos assim, do sistema capitalista. Acho que há quem argumenta que a função social da empresa deve ser, sobretudo, criar valor. Onde discorda é na forma como esse valor se cria e como é que é distribuído. Mas não é só criar valor, realmente, para os detentores do capital, é de criar valor também para a sociedade, realmente, e para os stakeholders, que são outras que estão mais diretamente ligados ao processo de gestão e ao próprio processo produtivo. Também isso é importante. Por exemplo, acha que, por exemplo, o facto de, por exemplo, as obrigações, chamadas obrigações verdes, serem cada vez mais importantes e que, lá está, obedecem a critérios ESG, por exemplo, esses mecanismos de financiamento vão ser um incentivo para que, de facto, as empresas tenham outro tipo de... Penso que sim. Mas eu penso que mais importante que isso é remunerar, de uma forma diferente, os gestores das grandes empresas e os gestores das empresas em geral. Isto é, os gestores... Uma questão de incentivos. Devem ter incentivos, devem ser, realmente, ter prémios, mas não devem receber o prémio de uma só vez, one shot. Quer dizer, devem receber parte do prémio em dinheiro, parte do prémio em obrigações ou em ações da própria empresa, para os prender à empresa. E para os, de alguma forma, os ligar mais ao futuro da empresa... De terem métricas de longo prazo, não é? Para não terem a tentação de estar só de passagem na empresa, de chegar à empresa, conseguirem, realmente, digamos, uma performance extraordinária, conseguirem bons prémios durante dois ou três anos e depois desaparecerem e, muitas vezes, deixar a empresa, realmente, com um endividamento excessivo. E, entretanto, os take-allers não se aperceberam nisso, não é? Realmente, tiveram dificuldades a se aperceber nisso. Mas, como, entretanto, houve bons resultados durante os três ou quatro anos, em que lá tiveram grandes prémios e depois passam por outra empresa, e isso é... Eu vou lhe pedir só que não perca o seu raciocínio. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, alguns segundos, e voltamos dentro de momentos. Bom dia e bem-vindos a esta entrevista do Jornal Económico. Estamos à conversa com o economista António Rebelo de Sousa, que acaba de lançar um livro que vamos passar para os nossos telespectadores poderem ver a imagem, a capa do livro, da reforma do capitalismo. É um livro que, no fundo, recolhe um conjunto de reflexões sobre de que forma é que é possível reinventar o capitalismo, formar o capitalismo. Exatamente. Estávamos a falar há pouco das métricas dos gestores das empresas, grandes empresas, sobretudo, no fundo, da necessidade de mudar, no fundo, os incentivos que os gestores têm e criar aqui uma espécie de metas de longo prazo, para que haja um compromisso maior com a criação de valor. Exatamente. Exatamente. De forma sustentável. Passar a ver o objetivo de médio e longo prazo, realmente, e isso levar a que, por exemplo, os próprios prêmios dos gestores, realmente, sejam recebidos de uma maneira diferente, não é? Ao longo do tempo e não, realmente, de uma só vez. E isso prende mais a locatura da empresa, não é? Digamos assim. Mas isto, para se tornar uma realidade, é necessário que, por um lado, os governos e os reguladores estejam atentos a este tema e procurem colocar incentivos, mas também é preciso uma espécie de consenso a nível internacional nesse sentido. Exatamente, mas na União Bancária Europeia está-se a pensar em introduzir reformas nesse sentido, em relação aos bancos, quer dizer, em geral, no setor financeiro. Por outro lado, há outras medidas que têm de ser implementadas, mas vai demorar realmente muito tempo a implementá-las, porque tem de ser no quadro, digamos assim, das relações económicas internacionais e, portanto, tem de ser em espaços amplos, não é? Não pode ser a nível de um país, tem de ser a nível de uma grande área de integração e, mesmo aí, com alguns regulados. Há um exemplo recente, além desse exemplo que deu do setor financeiro, que, por acaso, é um dos setores mais regulados a nível mundial, que é mais controlado pelos supervisores, há também o tema do IRC mínimo e do combate às offshores. Acha que é necessário um consenso semelhante ao que foi conseguido a nível de, após a pandemia, a nível de caminharmos no sentido de haver uma taxa de IRC mínima e de combater a invasão fiscal? É algo desse género, um consenso? Ora bem, a taxa de IRC mínima obrigatória, eu devo começar que, talvez, uma hipótese realmente a considerar, para responsabilizar realmente todos aqueles que são investidores das empresas e para também responsabilizar os gestores das empresas, é uma possibilidade, mas há outros aspectos também que têm de ser considerados, por exemplo, em termos das desigualdades existentes no sistema de economia e mercado, nota-se que o que está na base dessas desigualdades é o facto de haver uma tributação progressiva dos rendimentos de trabalho e não haver dos rendimentos de capital, e isso tem de estar na origem do agravamento das desigualdades nos últimos tempos, que é nos tais da América, que é também alguns países europeus, e portanto, realmente, do ponto de vista conceptual, faz realmente sentido que haver, teoricamente falando, tributação progressiva sobre os rendimentos de trabalho, também possa existir tributação progressiva sobre os rendimentos de capital, só que aí se tentar adotar essa metodologia ao nível de um país vai ver e faz a um fiscal e vai haver muita fuga de capitais para outros países que têm regimes mais favoráveis, não é realmente? Regimes fiscais mais favoráveis. E o mesmo seria? E portanto, isso teria que ser pensado um dia, teria que ser pensado um dia ao nível da Europa e mesmo assim com cuidado, e teria que ser gradualista, quer dizer, por exemplo, passar para uma tributação acima de certo nível de 30% em vez de 20 e tal por cento, ou de 28%, não é? Realmente a 30% e depois mais tarde a níveis ainda mais superiores de 32%, mas não passar de imediato para os níveis de 50%, como existe, não é? Em sete de tributação sobre os rendimentos de trabalho. Portanto, teria que ser muito cautelosa. Há pouco falámos da China e falou do modelo chinês, das reformas que Deng Xiaoping fez e que criaram as bases para o crescimento da economia chinesa, mas estamos de facto a ver que esse sistema está, no fundo, a testar os seus limites neste momento. Acha que estamos a assistir a um, no fundo, o crescimento chinês atinge o limite daquilo até onde pode ir? Bem, eu, contrariamente, há uns autores como, por exemplo, Piketty, eu acho que, e outros autores, eu acho que tenho dúvidas que a China vem a conseguir a hegemonia da economia mundial, não estou convencido disso até, não estou convencido disso, e consegue ultrapassar em termos de desenvolvimento económico nos Estados Unidos da América, e o eixo dos Estados Unidos da América e da União Europeia. A China tem, padece vários problemas. Primeiro, não é verdade que haja uma oferta ilimitada de mão de obra que permita que os salários sejam baixos eternamente, e que com isso se consigam vantagens competitivas dinâmicas do mercado internacional, por parte da China. Porque se fizermos uma segmentação do mercado chinês, nos segmentos de mercado que exigem mão de obra qualificada, não há oferta ilimitada de mão de obra, há até escassez de mão de obra. E isso explica que, por exemplo, em 12 anos... Desculpe, estou a interromper, mas a China tem, inclusive, uma crise demográfica muito grave pela frente. Em termos, vai cair a pique da população chinesa. Acho que isso é um entrave, no fundo, a essa hegemonia que alguns falam. Não, e tu quer dizer, a crença salariais de alguns setores tem sido de 8% e 9% ao ano, que realmente põe em causa essa tese das vantagens competitivas para o lado dos custos. Mas, por outro lado, realmente é uma economia muito dependente do investimento estrangeiro. Investimento africano, japonês, realmente... E assim como esse investimento pode desaparecer de um dia para o outro. E muito dependente dos mercados desenvolvidos ocidentais. Quer dizer, nós notámos, quando realmente os mercados desenvolvidos ocidentais entraram aí para a recessão, ou realmente uma desaceleração do crescimento económico, isso se repercutiu logo no crescimento económico chinês. E depois tem reservas de liquidos cambiais bastante avultadas, mas que estão expressas fundamentalmente em dólares e também uma parte realmente em euros. Ou seja, isto é um aspecto que menciona no seu livro. O déficit crónico dos Estados Unidos acaba por ser um instrumento de política externa que os Estados Unidos usam, por exemplo, para condicionar a China. Exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, a China não é nada líquido que venha a conseguir a hegemonia da equidemia mundial. E depois, vamos lá ver, há o efeito de demonstração e imitação. O efeito de demonstração e imitação não é só em relação aos produtos, como dizia o Stuart Millen, em relação também aos valores e às ideias. E é possível que as novas gerações chinesas comecem realmente a ter amor a valores como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação. E isso, a prazo, pode realmente criar problemas na China. E pode haver, surgir o vírus da democracia na China. O vírus do bom sentido, não é? Porque também é um vírus altamente virtuoso, digamos assim. E isso altera logo a estrutura de custos. E os custos marginais da China alteram logo, realmente, toda a situação na China, realmente. A China ainda não passou por uma verdadeira revolução social, não é? Nós já passámos. Nós, na Europa, no Ocidente, já passámos por essa revolução social. A China ainda não passou. Quando passar, realmente, vai conhecer grandes problemas endógenos, quer dizer. E isso parece-me inesorável. E o que parece mais criticável aqui é que a grande alternativa que alguns entes actuais estão a tentar encontrar ao Ocidente, não é? É o eixo Rússia-China, acrescido dos restantes BRICS, não é? E como sendo a alternativa Sul-Sul. A alternativa até é engraçada de Sul-Sul, que a Rússia não tem nada de Sul. E a China também. Também tem pouco Sul. Ora bem. Professor, mas há aí também alguns projetos, nomeadamente da Rússia e da China, para tentar destruir o poder do dólar como moeda de reserva internacional. Exatamente. É a grande obsessão. Isso, acha que esses planos podem ser bem-sucedidos, tendo em conta que, por exemplo, as sanções que os Estados Unidos se aplicaram à Rússia acabaram por, se calhar, dar algum gás a essa ideia? Eu não acredito que possa haver uma alternativa nas décadas mais próximas, digamos assim, ao dólar como moeda principal ou ativo principal de reserva, realmente do sistema financeiro internacional, e a outras moedas realmente bastante importantes, como o euro, como é o iena, como é realmente a libra, como é realmente o franco suíço, não acredito. Aliás, distribuímos o peso que o Yang tem nas reservas líquidas mundiais, e para já não falar no Google, que é uma graça, uma piada, não é? Realmente o peso que ele tem, que não tem peso nenhum nas reservas líquidas, digamos assim, mundiais. Nós vemos que se trata de um projeto muito incipiente, que não tem grande viabilidade. Portanto, e depois, por outro lado, é um projeto em que se procura apresentar como alternativa a um conjunto de sistemas políticos democráticos, regimes ditatoriais, não é? Ditatoriais. É que tem um grau de desenvolvimento muito reduzido. Cunho PI per capita, a média ponderada, digamos assim, do PI per capita dos países BRICS, realmente, não chega, digamos, a 30% da, digamos, da média ponderada do PI per capita dos Estados da América e da União Europeia, não é? E, portanto, realmente não tem um grau de desenvolvimento que se possa realmente equiparar a um dos países desenvolvidos, não é? Isto para já não falarmos, em casos também com o Japão, que tem um PI per capita elevadíssimo, a própria Coreia do Sul, realmente, enfim, outros países, a própria Austrália, etc., que tem tipos de PI per capita muito elevados, que fazem parte do Ocidente, também tem no Ocidente, tá? Ora bem. No fundo, o que está a dizer é que o capitalismo ao estilo ocidental continua a ser o melhor sistema de excluir pessoas dos outros. Exatamente. Mas, não tenho dúvidas sobre isso. Preciso é que haja forças reformadoras no sistema capitalista que consigam antever o futuro e consigam prevenir o futuro e consigam realmente fazer alguns avanços, por exemplo, influenciar os bancos centrais para privilegiar, para que os bancos de segunda ordem privilegiem o financiamento a longo prazo, que é importante, não é, haver realmente bancos de investimento nas grandes áreas de integração e realmente nos diversos países capitalistas que promovam o desenvolvimento, quando é caso disso, realmente das infraestruturas e o desenvolvimento da internacionalização do tecido empresarial, realmente, isso tem que ser preparado, realmente, e, para isso, é necessário também algum apoio estatal, claro, é que tem que haver alguma intervenção estatal. E é preciso fazer a reforma da administração pública, no sentido, curiosamente, da introdução de alguns mecanismos de mercado na administração pública. Porquê? Então, pessoal, vamos já abordar esse tema, entre outros, que temos aqui em carteira. Vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltarmos dentro de poucos minutos. Sim, senhor. Com todo prazer. Obrigado. Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal da Economia, esta semana com o António Rebelo de Sousa, professor universitário e economista, que é que vai lançar este mês o livro da reforma do capitalismo. Professor, estávamos a falar ou interromper-lhe o raciocínio. Um dos grandes problemas de Karl Marx foi que ele partiu do pressuposto de que com a revolução aparecia o homem novo, o homem que era corruptível, o homem que só pensava no interesse, digamos assim, da comunidade, não tinha interesses particularizantes, não personalizáveis. Mas a natureza humana é diferente. Ora, isso não tem que vir com a condição humana. E, portanto, é natural que se tenha que incentivar a criatividade, o espírito inovador, a produtividade do próprio funcionário público. Temos eleições, portanto esta entrevista vai para o ar esta sexta-feira, temos eleições dentro de dois dias, o que é que espera que o futuro governo, qualquer que seja o partido que vence as eleições, tenha a coragem de fazer essas reformas da administração pública e de mudar a forma como está funcionando? Olha, eu penso que há aqui vários problemas. É necessário proceder a reformas na administração pública. É preciso realmente reforçar, de facto, o sistema nacional de saúde. é preciso realmente reformar o setor da educação, realmente resolver os problemas pendentes da educação. É preciso resolver realmente o problema da habitação. Tudo isso é muito importante. Mas, em meu entender, nada disso é possível se nós resolver outro problema, que é a consolidação democrática, propriamente dita. E um dos grandes problemas da Europa nos últimos tempos é que a democracia tem sido, de alguma forma, posta em causa. Porquê? Porque, para haver uma democracia forte, é preciso haver um centro de esquerda forte e um centro de direita forte. Quando nós temos temas políticos em que o centro de esquerda é fraco, foi o que aconteceu, por exemplo, em França, com o desaparecimento praticamente do Partido Socialista francês e com o aparecimento do Mélenchon e da esquerda radical, não é? E em que o centro de direita está a desaparecer, está à evanescência do centro de direita, que é o que está a acontecer, por parte, também, em França, que realmente teve que ser substituída pelo senhor Macron, não é? E passamos a ter um dia, de um lado o senhor Mélenchon com a esquerda radical e do outro lado, realmente, a extrema-direita. Se, realmente, por exemplo, um dia, espero que isso não venha a acontecer jamais, em Portugal também tivemos um Partido Socialista radicalizado à esquerda e tivemos, realmente, do outro lado o senhor André Ventura, eu acho que isso é mal para a democracia, é mal para a democracia. E, portanto, o que é bom é que tínhamos uma democracia forte em que o centro de esquerda moderado e o centro de direita moderado sejam ambos fortes. Qual é a sua opinião sobre o não é não de Montenegro ao Chega? Acha que foi convincente e acha que foi o caminho correto para o PSD? Acho que sim, acho que sim. Precisamente por aquilo que eu estou a dizer. Porque é preciso que o PSD apareça com um partido, um grande partido do centro de direita, democrático, que seja uma alternativa ao Partido Socialista, sem precisar de setores mais à direita, assim como eu, no passado, sendo eu membro do Partido Socialista, também não fui um grande adepto da geringosa e do acordo com o Partido Comunista, que é um partido profundamente antidemocrático, e com o Bloco de Esquerda, que é um partido que está contra a União Europeia e contra o Euro. Com o Pedro Nunes Santos, acha que existe o risco de voltar a haver uma geringosa? Bem, eu na altura própria das eleições no Partido Socialista, porque não escondo a minha qualidade de membro do Partido Socialista, participei no debate e fui defensor do José Luís Carneiro. Eu, de facto, acho que o melhor candidato que o Partido Socialista poderia ter para ganhar eleições era o José Luís Carneiro. E não tenho dúvidas de que o Partido Socialista, liderado pelo atual líder do Partido Socialista, vai privilegiar entendimentos com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, e eventualmente assumir compromissos ao nível do governo, da própria governação do país, e portanto com participação desses partidos do governo. enfim, eu, como na minha qualidade de membro do Partido Socialista não quero estar agora a criticar esse aspecto, porque não me parecia bem, mas quer dizer, vou só em termos teóricos dizer o que é que penso. Eu penso que nós estamos a viver uma situação muito difícil na Europa, e em Portugal também iremos viver uma situação muito difícil, por causa da guerra, da guerra realmente na Ucrânia, que se pode vir a alastrar, e se pode vir a generalizar, e isso pode levar a que tenha que haver um empenhamento da NATO no conflito ucraniano. E isso vai implicar, tem implicações ao nível de Portugal. E uma das implicações que nós deveríamos encarar desde já, que era uma pergunta que se devia fazer aos executivos, que eram aos principais responsáveis, quer da audiência democrática, quer do Partido Socialista, do meu partido, era se realmente estão na disposição de aumentar ou não as despesas orçamentais no que respeita à defesa. Porque nós temos compromissos com a NATO, e compromissos que são importantes de… É, faz cria dos 2% do PIB. Dos 2% do PIB, que provavelmente terá que ser ultrapassada. É, pode ser mal. Terá que ser ultrapassada. E, portanto, uma das coisas que me levava a concordar com a preocupação do doutor Fernando Menina, em termos realmente do instinto orçamental, era precisamente por causa do risco da existência de um conflito militar, e de nós, direto ou indiretamente, estarmos mais envolvidos e precisarmos de ter margem de manobra. Bem, não o dizia expressamente, porque eu também não quero, de facto, fazer com que as pessoas fiquem demasiado preocupadas com o assunto para já. Mas acho que as pessoas têm que começar a pensar nessa possibilidade. Mas é que a Europa vai ter que escolher entre canhões ou manteiga, no fundo? Acho que vai ter que escolher entre realmente um pouco menos de manteiga e um pouco mais de canhões, isso de certeza. Se não, realmente, um bocado mais de canhões e um bocado menos de manteiga. Acho que isso é inexorável. E isso vai também criar pressão adicional sobre os partidos tradicionais, democráticos tradicionais, porque a extrema-direita, com certeza, vai usar isso para incentivar a insatisfação popular e a insatisfação. Mas a extrema-direita está ali objetivamente aliada ao eixo Rússia-China, porque quem tem apoiado o remeto na Europa à extrema-direita tem sido o Sr. Putin. O Sr. Putin tem apoiado a extrema-direita na Alemanha, tem apoiado a Sra. Marine Le Pen na França, e, portanto, todos aqueles que também têm o contato com o apoio da Marine Le Pen, não sabem, não podem dizer se sabem ou não sabem, se indiretamente não estão a ser apoiados pelo Sr. Putin, até do ponto de vista financeiro. Portanto, a verdade é esta nua e crua. E, portanto, a extrema-direita é realmente inimiga aquilo, o grande separador que existe hoje em dia na Europa é entre democracia e antidemocracia. É entre apoiar-se o bloco ocidental ou realmente um sistema alternativo, realmente autocrático, ditatorial. Essa que é a grande fronteira. Esta fronteira é mais importante hoje em dia do que as divergências entre socialistas e conservadores, realmente. E isto é muito importante. Aquilo que um deve unir hoje em dia socialistas democráticos e conservadores democráticos é a defesa dos valores da democracia a nível nacional, a nível nacional e a nível internacional. E isto parece um relacionamento importante. A eleição de eventual vitória de Marine Le Pen nas eleições francesas pode ter muito impacto no futuro da União Europeia ou o que é preocupante não é a França, mas sim a ascensão da AFD na Alemanha? Não, não. É tão preocupante uma coisa como a outra. Só que o grau de probabilidades de Marine Le Pen ganhar as eleições presenciais é maior do que o grau de probabilidades da AFD na Alemanha conseguir ganhar eleições e formar governo. Portanto, numa perspectiva de mais curto prazo, infelizmente, como não vamos ter nas próximas eleições o senhor Macron, e não se sabe quem é realmente o assessor do senhor Macron, o grande perigo que vem hoje em dia do que poderá vir a acontecer em França. E nós temos de estar muito atentos em relação a essa situação. e, portanto, eu acho um bocado caricato estar-se a discutir e empolar as divergências entre o centro-esquerda e o centro-direita, quando realmente hoje em dia o que poderá estar em causa, de facto, é a longo prazo a própria viabilidade da democracia e de um capitalismo evoluído, não é, como é aquele que nós realmente vivemos na Europa, em benefício de sistemas de, até de algum capitalismo salvagem, como é o caso da Rússia, não é, ou realmente de nacional-socialismo, como é o caso realmente da China, que são modelos que não têm interesse do ponto de vista daquilo que é a maneira de pensar e a maneira de ser de um cidadão normal ocidental. E nós vemos que, aliás, se bem se lembra, há vinte e poucos anos causou grande clamor o facto de haver um partido de extrema-direita a coligar-se com o governo austríaco. Na altura a Áustria até foi, no fundo, quase que ostracizada a nível internacional por ter o Sr. Haider no governo, que era um governo conservador, e como parceiro do governo. Hoje em dia vemos desses partidos em todo lado. Acha que estamos a assistir a uma normalização da extrema-direita a nível europeu e isso é irreversível? Não, eu penso que isso faz parte de uma estratégia da Rússia no sentido de estabilizar os países ocidentais. E há um livro muito interessante que se chama Os Engenheiros do Caos, que é em que se fala nisso, e O Mago do Kremlin, que também se fala nisso, que aliás os dois livros são do mesmo autor, e em que se refere expressamente que há uma estratégia do Putin no sentido de fomentar o divisionismo nos países ocidentais e que neste momento a melhor maneira de fomentar o divisionismo não é apoiando a esquerda radical, que está a perder a rema de peso e que tem pouco significado político e pouca força política em termos de análise da população de forças a nível internacional, mas sim apoiando os movimentos de extrema-direita. E que isso pode levar realmente a uma situação caótica, digamos assim, no Ocidente, que poderá vir a ser aproveitada realmente pela própria Rússia. Eu penso que é essa a estratégia da Rússia, e eu penso que nós estamos a ser vítimas da estratégia da Rússia e que há uma manifestação muito grande de ingenuidade, até eventualmente da parte de muitos que são votantes na extrema-direita, que não se apercebem que essa extrema-direita neste momento é um instrumento de uma política expansionista russa do Sr. Putin. Ainda não se aperceberam disso, mas que é não para ser essa a porta do Sr. Putin. No caso português, portanto, considera que PS e PSD iam estar unidos no essencial, sendo que por essencial, entende-se, viabilizar um governo minoritário um do outro, se necessário. Ah, sim. Eu só espero que a situação a nível internacional e a nível nacional não venha a ser tão grave e complexa, que não venha a ser necessário não só que haja canais de diálogo entre o centro-esquerdo e o centro-direita, realmente, mas também se torna absolutamente indispensável a haver um bloco central, um entendimento ao centro, como em parte, a solução Macron foi em parte disso, nem França, não é? Portanto… Sendo que Macron, ele próprio, criou um partido unipessoal dele, na prática, não é? Isto é unipessoal, mas que congregou pessoas vindas do Partido Socialista francês e vindas realmente da direita francesa. E, portanto, eu só espero que a situação não venha a ser tão grave a nível nacional um dia, e também a nível internacional, porque tem que haver movimentos nesse sentido, realmente, em vários países. Na sua opinião, e agora voltando ao tema do livro, que está no fundo relacionado com isto que estamos a falar também, o futuro do capitalismo vai depender da sua capacidade de se reformar e reinventar, encontrar novas formas de sermos mais sustentáveis e de ter um modelo de crescimento, ou seja, mais amigo do ambiente e mais sustentável do ponto de vista social, ao mesmo tempo preservando aquelas que são as liberdades básicas que estão na origem do nosso sistema. Exatamente, exatamente. A liberdade da expressão e o direito à propriedade, por exemplo, e outros princípios básicos também do Estado de Direito, no fundo. Os princípios básicos do Estado de Direito, evidentemente. E, ao mesmo tempo, temos os instrumentos para nos defendermos de países como a Rússia ou a China ou outros que nos tentem ameaçar. E ainda temos os canhões surscentes para nos podermos defender, exatamente. É isso mesmo, isso é uma boa síntese, não é? Precisamos de ter capacidade de auto-reforma do sistema económico, precisamos também realmente de ser fiéis aos princípios do Estado de Direito Democrático e precisamos de termos canhões suficientes para conseguirmos almejar esses dois objetivos, não é? Muito obrigado, senhor. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu agradeço a sua disponibilidade e parabéns pelo livro. E convido também os nossos telespectadores a continuarem a acompanhar a atualidade em www. jornaleconómico.pt. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jornal Plata Jornal Plata Legenda por Sônia Ruberti